Fala galera do canal Serumontes, tudo bem com vocês? Bom galera, hoje a gente está trazendo de volta aqui Lego Star Wars, a saga completa. Bom galera, antes da gente começar com esse terceiro capítulo, não se esqueçam de deixar aquele joinha, se inscrever no canal, comentem o vídeo se vocês gostaram ou não e galera, compartilhem o vídeo nas suas redes sociais porque isso é muito importante e ajuda na divulgação. Bom, mas bora deixar de falar e começar logo essa jogatina de Lego Star Wars, terceiro capítulo. A gente vai aqui, nosso próximo é o capítulo 5. Galera, só lembrar vocês que eu vou deixar piscando aí na tela em algum lugar o link para vocês assistirem ao último capítulo da saga Lego Star Wars, beleza? E para quem está assistindo em algum dispositivo mobile, vai estar aí na descrição o link do último vídeo. Ah lógico que está aí na tela em algum lugar o link que tem que ir ao último keep em Mário, vai estar aí na descrição do que a gente vai começar. Agora parece que a gente vai usar seis personagens. É personagem pra boa, mas vamos lá. Acho que a gente vai começar agora, hein. Pronto, galera. Tamo aí. Obi-Wan Kenobi. E aquele mesmo esquema de todos os jogos, galera. Vamos destruir tudo do cenário e tentar perder o menos moeda possível. Pra relembrar, galera. Eu lembro isso em todos os capítulos. As moedas prateadas valem dez. As douradinhas valem cem. E aquelas que a gente tanto ama, tanto gosta. As azuis valem mil. É o nosso milzão, galera. É o nosso milzão. Vamos lá. Agora aqui, essa marca primeira, a gente pega a mulher da equipe, que ela pula alto. Pra pegar a nave, sai dando tiro em todo mundo aqui. A gente pega o coração. Agora de aqui a gente pega um amiguinho desse que tem arma. Cadê? Cadê o cara que tem arma? Arma esse aqui. E aqui a gente vai no esquema. A gente sobe. E ele tem um miniquite perdido ali. Beleza. E a arma. Ah, uma mata. Enfim. Pegar um miniquite. E o miniquite. E agora a gente vai fazer uma. Toda as moedas. Iso, outro miniquite. Mas aqui acho que só o jodai pode entrar que ele dá dois saltos. Oh my god, eu peguei, eu peguei. Oh, mano, eu peguei, eu peguei. E aqui agora é para a gente levar um Jedi lá para cima. Vamos levar o Jedi. Lá para aquele bagulho lá. Pegar aquele... Ih, um minikit perdido. Esperar que ele vai descer. Sobe com ele de novo. Oh, meleca! Pulo aqui tem que ser certinho, galera. Certinho, ok? A gente tem que pendurar naquela marquisezinha ali, ó. E vem todo mundo atrás da gente. Não, vem aqui não. Minikit. O nosso. Ficou umas merdinhas para trás aqui. A gente pega elas. Agora a gente tem que subir com esse robôzinho. Mala para lá. Mas antes a gente recolhe todas as moedas. E vem... Agora cadê o robô? O robôzinho R2-D2 e o bichão. Beleza. Pega um Jedi. Pega um Jedi. Pega um Jedi. Pega essa parada lá. Monta a plataforma. Aí a gente pega esse de menor aqui, que é o... Anakiss Kawaki. E atravessa. E todo mundo vem atrás da gente. Se liga. Eita. O cara da parada. O cara da parada. Vamos pegar um cara da parada e dar time em todo mundo. Beleza. Bora continuar, galera. Eita. Eita. Deinchado. Deante. Por Cadê? Mas piado? Oh oh nada, não morri mesmo Mais um pouco Oh oh nada É morte mesmo Aqui não tem nada Mais uma estatua Mas antes a gente vai vindo aqui Ah esse cara com campo de tiro não é nada Vamos lá Isso ai beleza Coração Aqui dentro Tem umas maldinhas Tem uns carinha atirando também A gente consegue matar eles com esse cara aqui Aqui A gente pega o Jedi E com dois saldos a gente consegue Então não é pra gente entrar aqui agora Vamos Montar esse cara aqui Pegar um misão Lógico, óbvio, claro Robozinho, boladão E liberar a porta pra nós Liberar a porta pra nós A gente pega um carinha que pode dar porrada Porque sabe né Pode vir uns guerrilheiros da Eita Eu morri E qual é daquele misão lá Não vou nem tentar pegar de novo Não vou nem tentar pegar de novo Já logo mostra o seu morrinho da parada Radical Não No Pega ele Pega esse carinha aqui que dá um tiro A gente pega esse carinha do alto Só umas malas 20 20 20 20 20 21 21 23 24 24 30 Anarchy Skullwalk A gente vai entrar nessa portinha aqui, ó, se liga Onde a gente vai sair? Na parte de cima É importante? Caraca, a minikit é nosso Show de bola Voltou Pega o Jedi Vamos continuar limpando o cenário Se liga no chafariz boladão Ai, sai bolinha, véi Se liga Lego é foda Lego é foda Na moral mesmo Sou muito fã de Lego, galera Muito fã mesmo de Lego Que liga, a gente pode entrar aqui Que liga Aqui a gente pega Desse carinha aqui Atravessa Pega todos esses dinheirinhos O Jedi aqui dá dois saltos Pega todo o dinheiro também Eu acho, galera Que agora dá pra gente poder Seguir em frente, né Vamos montar as escadas Não acho que ficou coisa pra cá Falei Beleza Agora que a gente monta Sinistramente Uma ponte Uma ponte Quebra pra cá Caraca, tem muita moeda Na moral Se liga Muito moeda Muito moeda Muito moeda Eita A gente vai pro lugar mais alto Se tiver outro minikit Vou ficar felizão Minikit Tá lá É nosso Mais um Cinco minikit, galera Tamo muito no lucro Já nesse jogo Estourar esse cara aqui Estourar esse cara aqui Também Beleza Vamos lá Vamos continuar aqui A gente vai pegar Cadê o maluquinho Que entra pela porta Oito tá aqui Vai Entrar aqui Isso aí, robô A gente morreu, galera Tomar cuidado com o buraco Apertar o botão Pra abrir a porta Pra os carinhos passarem Entendi o porquê Deve ter morrido, não Mas tudo bem Sai, robô Vamos lá, galera Atravessar a portinha Pegar um carinha que briga E atravessar Beleza Moeda horrores Vamos ganhar muita moeda Muita moeda Maldana moeda Beleza Beleza Não, 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 não Não, 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 não Tem que falar destruído A porta-forma que ele tem A gente vai ter que subir E a gente ainda não conseguiu Metade das moedas Quer dizer que a fase É longa Eu acho que aqui É pra gente montar Uma coisa pra gente subir E pegar todas aquelas moedas E provavelmente ter um minikit Tira em cima Tem uma sequência, galera Que se a gente colocar certo A gente vai ter apoio Pra poder subir Não Eu quero esse aqui Primeiro Depois a planta Eu acho que é a planta primeiro Eu vou pegar aquelas moedas Não vou pegar não Vamos embora Vamos lá Se liga no trabalho E equipe agora Eu vou pegar sai cara, eu quero todas as moedas da porta não tem nenhuma moeda é muito para jogar para jogar não tem nenhuma moeda ai marido animada a criar espanhol Pô, pra que jogar a moeda tão longe, galera? Nossa, que bosta. Olha lá. Pô, de sacanagem. Vamos embora. Pegar tudo. Limpar as moedas. Agora a gente pega um carinha desse que tem corda. Sobe na parada aqui. Beleza? Deve ter um miniquito escondido aqui. Ou um milzão, sei lá. Deve ser muito foda. A gente é bem recebido, né? Nossa, se liga. Eles montaram uma escada. Por aqui não, mano. Toma aí. Eu já vim aqui, cara. Tem mais carinha. Caraca. Pega os meus primeiros. Cadê os malas? Os NPCs estão de sacanagem comigo. Não tem mais carinha não, velho. Que pode ser? Espalha. Combinei. Na área que a gente apreta que botou uma mala Tinha que ir lá, mas nem os meus carinhas conseguem pular lá Vocês viram, né? Tinha uma bolinha vermelha lá e eu preciso entrar com esses carinhas lá Mas eles não entram porque eles não pulam dois saltos Então eu vou ficar sem discursar do que é aquilo lá Meu Deus, Jedi Vamos arrumar a mesa Não sei por aqui não, mano Eu acho que essa aqui é a mesa do rei Arthur, sabe? Tábua redonda, aquele negócio todo Beleza Agora a gente pode, por favor, ir embora Obrigado Cara chato Bom, tem várias saídas, provavelmente vai ter mais um aqui Excelente golto Amei, horrores Vamos primeiro nessa aqui, que vem mais carinho Não tem nada Provavelmente essa do meio, mas eu quero ir nessa aqui que tem uma escadinha Beleza Podia ter um mini kit, né? Mas tudo bem Continuar Cara Cara, não acaba Cara, não acaba Rapaz Que negócio de jogo comprido Que louco Beleza Vamos continuar Vamos continuar E eu acho que a gente vai ter que salvar alguns carinhos Tô sentindo isso Nossa estratégia Nossa estratégia Limpar toda a área primeiro Beleza Powerar Não tem nenhum carinho Não tem nenhum carinho Para assassinar aqui nesse negócio Eita O cara fica pro... Uh, caramba Ih, que buraco Nave 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 Ah, pronto O que é isso? E tipo, acho que já é pra acabar Hum, bom, essas caixinhas vão dar dinheirinhos O problema é que esses dinheirinhos caem muito longe um do outro Aí pra poder pegar uma meleca Vamos lá Tá, ali tem como atirar Eu dei mole, eu destruí as caixas O carinha podia dar pé pra ele subir ali É, mas fazer o que? A gente nunca ganha todas Tem esses carinha aqui Vamos ver se eu consigo negociar a nave dele Eita Uma escada Deixa eu pegar o milzão Eu nem gosto, né? Beleza Aqui é pra subir de duplinha Beleza, liberto Faltam dois Será que a gente vai conseguir pegar todas as moedas? Tomara, galera Tomara A gente tá indo bem Eu consigo quatro miniquiti Deixa eu ver se eu consigo pegar esse lado aqui Dá não Mas provavelmente tem que ir aqui por cima Aí o cara tá ali Deixa eu ver pra cá se tem alguma coisa pra eu... Lá no primeiro capítulo Tinha um negócio desse de montar Eu não consegui subir de jeito nenhum No primeiro capítulo É um negócio desse de montar Pega o chão. Obrigado. Põe o grande. Beleza. Pega o pequeno. Isso. Agora pega o outro pequeno aí. Nosso deus. Botou minha kit ali, cara. Pegar esse cara aqui. Falta só um personagem. Da guarda pra gente liberar. Pronto. Liberou tudo. Agora liberou um negócio de robô ali. Mas antes a gente vai vir com esse cara aqui. Balançar essas navas tudo. Porque eu só balancei, mano. Vamos lá. Direto com o robô. Pra gente poder acabar com esse negócio logo. Vai, robô. 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 Bom, galera. Acabamos. Não conseguimos todas as moedas. Isso é ruim, mas... No próximo capítulo, quem sabe a gente não consiga. Mas pra compensar, a gente conseguiu... 4 minikits. Isso já não adianta, porque... É complicado achar minikit nesse jogo, vocês não acham? Mas tá aí, galera. Finalizando... 1, 2, 3, 4 minikits. 5. Isso é importante. Primeiro é só 4. Tá chique. Tá aí, galera. Bom... Esse foi... O capítulo, O capítulo 3... Fui. Fui. Fui.